Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou André Maurício, professor de Desenho e Pintura e hoje eu vou explicar para vocês aqui como nós vamos envernizar e alguns tipos de verniz para envernizar uma pintura a óleo. Nesse vídeo eu vou apresentar algumas características também de diferentes vernizes. Então eu vou apresentar os vernizes que eu vou utilizar. O primeiro verniz que eu tenho é o verniz da Mar, ele é da marca Corfix. E eu tenho o verniz da Mar, que também é da My Mary. E tenho o verniz envelhecedor, que ele vem aqui com o nome de Verniz Envichante Periquadre. É, com certeza quem sabe falar italiano vai saber que eu estou falando errado. Mas tudo bem. E temos aqui também a opção do verniz spray. Eu vou precisar, que é o aerosol, né? Eu vou precisar de pincéis, geralmente pincéis macios e mais chatos um pouco, um pouco mais largos. Ou esse tipo de pincel que vem com formato de esponja. Então agora eu vou passar os diferentes, as diferentes vernizes e vou apresentar aí para você a diferença de um para o outro. No primeiro caso que eu vou usar o exemplo aqui, eu tenho uma pintura que foi feita aqui no canal. É uma pintura da Gabrielle Coe. É uma releitura, é um estudo cópia do pintor francês Bouguerot. E assim, eu vou apresentar, enquanto eu vou passando, eu vou falar algumas funções. Então eu vou abrir aqui. Bom, então eu abro aqui o verniz. Vou passar, vou despejar uma certa quantidade aqui, né? No centro da imagem. Não muito, mas uma quantidade que eu perceba que dê para passar em tudo. E vou passando assim movimentos verticais e horizontais. A gente pode perceber que as características que acontecem, o que acontece quando eu passo o verniz. Primeiro que eu recupero as cores, né? Assim, o verniz, quando a gente pinta, depois que a tinta seca, é normal com que as cores fiquem levemente opacas, percam um pouco o brilho, né? Então o verniz, ele recupera esse brilho de uma forma bem intensa, né? Além dessa questão de resgatar a cor, o verniz também tem a função de proteção. Então, a gente percebe o quanto aqui, principalmente as áreas escuras, né? O quanto elas ficam bem mais intensas, né? Não existe uma obrigação de se passar verniz. É uma escolha do pintor, do artista em usar ou não. Esse verniz, ele cria uma película, ele cria um filme. Esse filme é transparente. E protege, né? Como eu disse, de poeira, né? Uma certa... pode proteger de umidades. A pessoa que põe a mão, às vezes suja, facilita se quiser limpar um pouco, né? Então, uma série de... De fatores que é interessante o motivo de se passar o verniz. Então, eu passo sempre nesse sentido, ó. Vertical e horizontal, ó. Esse pincelzinho aqui com essa espuminha, ele é ótimo. Porque ele deixa bem homogêneo, né? Tem três tipos básicos de verniz, né? Tem o verniz brilhante, tem o semi-brilho e tem o fosco. Esse que eu tô passando da My Mary, ele é um verniz mais brilhante mesmo, né? Na verdade, existem as possibilidades aí de você escolher de acordo com o seu gosto, né? De repente, você não quer que fique muito brilho. Ou, de repente, para o ambiente que vai, né? Não pode ter muito brilho de acordo com a iluminação. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Bom, primeiro, já tá envernizado. Agora, eu vou demonstrar como nós vamos... O efeito que vai dar quando eu utilizo esse verniz, que é um verniz envelhecedor. Bom, agora chegou o momento de passar esse verniz aqui. É o verniz envelhecedor, né? Ele é da My Mary, ele tem uma certa numeração, né? A gente, geralmente, é difícil de achar em lojas convencionais de papelaria, por ser importado. Mas a gente pode achar pela internet por esse número, que é 678. Basta digitar lá em campos de busca, em sites de busca, verniz envelhecedor para quadros e o número. Colocar a marca My Mary. Esse é uma característica diferente. A gente vê que ele já tem uma cor mais escura, né? Bem mais escura. Porque, justamente, a característica desse verniz, ele é um verniz envelhecedor. Ou seja, ele vai dar um aspecto de envelhecimento na obra. Porque o que faz uma pintura ficar antiga é o amarelecimento, né? É o amarelado que dá com os anos. Então, o fato de ter um verniz assim, envelhecedor, dependendo, principalmente, se você for fazer, por exemplo, estudos de grandes mestres do passado, seria uma boa opção, né? Aqui eu vou arrumar um pouco mais, né? Torcer para dar, porque está só o restinho aqui. Então, eu passo, deixo uma camada em toda a extensão da pintura e venho passando naquele sentido vertical e horizontal. Dessa forma, a pintura torna-se toda como um aspecto ligeiramente amarelado, né? Tem verniz também que é mate, né? Tem alguns verniz que são fosco-mate, que também tem um aspecto meio amarelado, meio que dá uma ideia de envelhecimento na pintura. Então, a gente percebe que são efeitos diferentes, conforme a necessidade. Aí, já vimos o quanto mudou na característica final, comparando ao anterior. Esse é um tipo de verniz que eu acho bacana para esse tipo de trabalho, né? Ou não necessariamente uma leitura de grandes mestres do passado, mas às vezes você tem um trabalho e quer dar um aspecto de antigo, quer envernizar ele com essa característica, então seria ideal utilizar esse tipo de verniz, né? Aí eu venho sempre no sentido vertical e horizontal, para não ter perigo de ficar partes sem passar. o efeito que se dá é muito bacana esse efeito final, né? E agora eu vou utilizar em uma tela maior, o outro, vou dar um outro exemplo aqui, utilizando o verniz da Mar, só que da marca My Mary, né? Em uma tela, até em uma tela já é moldurada, para a gente ver a diferença, porque esses que eu estou passando aqui são tecidos, ou seja, não é necessariamente a tela, não tem a madeira, só tem o tecido. Esse aqui é o meio que eu faço para estudos, né? Para economizar, para ter espaço suficiente. Às vezes a gente não tem espaço suficiente para guardar tanta pintura que a gente vai fazer, né? Então, eu fazendo estudos assim no tecido, depois eu posso guardar em uma pasta, né? Vou compartilhar agora com vocês uma experiência negativa que eu tive para vocês aí ficarem atentos numa questão, que é relacionada ao tempo que a gente deve esperar uma tinta a óleo secar para poder envernizar. Eu tenho aqui duas pinturas que eu fiz em 2013, são cópias de um pintor americano que se chama Morgan Westline, ele tem um estilo bem impressionista, eu fiz justamente para poder ver se eu absorvi algum aprendizado, né? Realizando esses trabalhos. E o que aconteceu? Eu envernizei esse quadro e aí eu não quis levar em consideração as várias informações que tem nos livros de pintura, nos tratados de pintura, inclusive no próprio rótulo aqui atrás do verniz que fala que a gente tem que esperar no mínimo de seis meses a um ano para poder envernizar uma pintura. O que eu fiz? Eu falei, ah, está seca, vou passar o verniz, tinha mais ou menos uns 20 a 30 dias que eu tinha pintado. Só que para minha surpresa, eu peguei o verniz, passei aqui e comecei a pintar, certo? Comecei a envernizar. Quando eu comecei a envernizar, aconteceu isso, a pintura, a tinta que tinha, começou a misturar com o verniz, já que o verniz ele tem, ele é resina de damar, é uma resina natural, que tem um solvente que é a terebentina. E a terebentina, a gente sabe que ela também é usada para limpar o pincel. Então ela acaba que tira a tinta, olha, é o que faz fazer isso aqui. Às vezes a tinta, olha, seca de fora para dentro e em contato com o oxigênio. Então, como de fora, isso aqui é semelhante a uma casquinha de machucado. Tá boa por fora, mas você mexe e aí por dentro ainda não tá legal. Então foi o que aconteceu. Ainda bem que eu envernizei só uma, e aí eu já vi que estragou e eu parei, esperei mais uns dois meses para poder envernizar a outra. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim? Você esperou dois meses, você acabou de falar que tem que ser seis meses. Esses seis meses é uma característica própria para a Europa, porque lá o clima é muito frio, os invernos são muito rigorosos e você tem um tempo muito extenso de frio mesmo. Na questão, na verdade, não é o calor que faz secar a pintura, é o oxigênio, mas porém, em dias mais frios, todo mundo fica fechado, as casas não ficam tão ventiladas. E aqui no Brasil é um calor muito intenso em grande parte do país. E seca bem mais rápido. Outra característica, deixa sempre a pintura em um ambiente bem ventilado, porque aí não precisa necessariamente esperar um ano. Seis meses é a regra de... é o ideal. Menos de seis meses, aí já é por sua conta e risco. Eu às vezes arrisco, esse aqui eu arrisquei, foi assim, pouco mais de três meses e eu já invernizei, justamente porque, como eu disse, as características que tem no meu ateliê, bem ventilado, ficou bem exposta, assim, a ventilação durante muito tempo. Não está com impactos muito plenos, porque se tiver com impactos, a tinta muito grossa, ela demora um pouco mais, aí de fato tem que esperar um ano mesmo. Mas o importante é guardar essa característica, que é de não invernizar, dar esse brilho, cria essa regularidade nas cores, porque quando a gente vai pintando, vai ficando um pouco irregular, uma tinta seca mais que a outra, absorve mais o jeito da pincelada e tudo mais. Só que se a gente não guardar esse tempo, pode acontecer isso, da pintura ficar, literalmente estragar, né? Aqui tinha muitas cores, igual tem nessa mocinha, que acabou que misturou e ficou, prejudicou um pouco o trabalho. Então, fica atento nesse ponto aí. Aqui eu compartilho outra experiência negativa também, não foi minha, mas foi de um aluno, né? Esse aqui foi o César Augusto que pintou, e ele deixou essa tela aqui no ateliê para servir de experiência para a gente. Ele utilizou aqui o verniz spray, o verniz spray da Clilex, né? Só que ele deixou a desejar em duas questões. Primeiro que o tempo não foi suficiente, não foram seis meses. E segundo, porque ele aplicou muito. Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente vai aplicar isso com o verniz spray e a gente vai entender melhor isso. Por ele ter aplicado muito, ficou uma camada muito espécie, acabou que ela craquelou. A gente pode ver aqui na lateral, se eu for apertando aqui por trás da tela, é isso que acontece. O verniz, essa película, ela fica removível. Interessante isso, né? Aí se eu for aqui puxando, vai soltando, a gente vê a película aqui transparente que vai soltando. Então foi uma coisa negativa? Foi muito, porque, né? Mas em compensação, serviu para o nosso aprendizado, porque o processo de remoção de um verniz, ele não é tão simples assim, não é só passar a mão por trás e empurrar a tela e ir tirando. Esse aqui craquelou não foi por vontade própria da gente, mas acabou que deu esse resultado e que foi indesejado, acabou que prejudicou bastante a pintura dele. Então, a tentar, se for passar esse, o tempo também é o mesmo e a quantidade, buscar não colocar muito a ponto de prejudicar o trabalho. Daqui a pouco, eu vou demonstrar o quanto que a gente pode bater, que é uma quantidade mais de segurança, a forma de bater. Para invernizar um trabalho, embora eu não falei nos dois primeiros que eu invernizei, porque eu já tinha feito a limpeza antes, mas eu me lembrei que é preciso falar aqui no vídeo, pode ser que o trabalho, por ele estar ficando muito tempo secando, ele pode vir acumulando alguns resíduos de poeira, alguma coisa assim que pode ficar na tela. O que a gente faz? Pega um pano seco, um pano que não solta feupo nem nada e passa suavemente assim na pintura para tirar alguma coisa, para tirar resquícios de poeira, porque se você invernizar com a tela suja, você vai invernizar a poeira também. Então, a gente observa, olha o pano. Então, se eu invernizo sem ter esse cuidado de fazer essa limpeza primeiro, acaba que, como eu disse, a gente inverniza a sujeira junto. se estiver soltando muita sujeira, a gente pode até umedecer um pouquinho só o pano e passar suavemente. Agora, eu vou explicar aqui como que vai ser passado esse verniz spray aqui e aí depois eu volto na última tela para demonstrar como vai ser passar o verniz da Mymer em uma tela já emoldurada. Bom, vou apresentar aqui o verniz spray. é um verniz que eu já utilizei muito no começo assim quando estava começando a pintar. Hoje em dia eu não uso mais e por um motivo bem simples que eu faço essa escolha. Se a gente olhar aqui atrás das informações do verniz da Mymer vai ter uma informação que é escrito reversível. Então, reversível significa que após, por exemplo, vamos supor, 30 anos esse verniz ele deixou de ficar tão flexível e ficou quebradiço então é preciso retirar uma película ou então ele amarelou foi acumulando poeira foi acumulando sujeira aí é necessário retirar essa camada e isso não é o pintor que faz geralmente é uma pessoa especializada tem que ser feito por um restaurador. Então, esse verniz não tem essa informação não sei ou não se ele é reversível ou não pesquisei em vários artigos inclusive não achei aonde falava que o verniz spray é reversível então o verniz spray eu utilizo mais para desenhos mas não quer dizer que ele não possa ser usado eu vou até demonstrar como ele deve ser utilizado vai agitando a lata e bate em uma distância mais ou menos de 30 centímetros só que não vai bater e fica batendo pressionado vai fazendo isso está criando pulverizando na verdade eu vou em sentidos assim verticais e horizontais de forma alguma eu posso bater muita quantidade porque senão ele vai escorrer o que eu posso fazer é assim bater uma camada se achar que foi muito quer dizer que bate uma camada se eu achar que foi muito depois que secar posso reforçar a outra camada somente essa quantidade é suficiente lembrando que se passar muito pode ocorrer o fato como eu demonstrei aqui de vir até aquela depois de passado o verniz bater o verniz faz isso deixa ele secar em uma mesa na horizontal apesar de a gente não ter passado muito não vai escorrer mas só para não ter perigo e uma dica viu pessoal bata esse verniz em um ambiente bem ventilado e se possível use uma máscara também bom pessoal para essa próxima tela que eu vou envernizar eu vou utilizar aqui o verniz da Mar da My Mary interessante investir em produtos importados porque realmente quando se trata de verniz não só porque é importado mas é de qualidade superior mesmo a gente até percebe uma semelhança só a olho nu só por olhar os vernizes a gente já percebe a diferença aqui eu tenho o verniz da Mar Nacional por exemplo a gente vê o quanto o líquido é mais escuro então já subentende-se que de repente vai amarelar mais rápido porque quanto mais duradou for essa camada de verniz sem amarelar melhor como é uma tela maior eu vou usar um pincel tipo trincha e esse nem é nem vem a ser um pincel artístico ele é um pincel de invernizar mesmo só que de invernizar madeira e o que a gente acha em lugar que vende materiais para construção civil por exemplo ou lugar que vende materiais de pintura mesmo não pintura artística mas pintura de residência pintura de parede etc dá pra inclusive ele é de boa qualidade e com preço mais acessível em relação aos pincéis artísticos não podemos esquecer de um pano um pano de algodão limpo e se possível pode umidificar para poder limpar essa tela olha só a situação do pano por isso que é importante dar essa limpada que senão a gente enverniza essa sujeira junto bom o processo é o mesmo que eu vou utilizar aqui nesse trabalho porém agora eu tenho uma tela bem maior e que já está emoldurada então tive esse cuidado de colocar uma fita crepe para poder proteger a moldura para não sujar a moldura para não ficar com manchas de verniz a mesma coisa coloco um pouco no meio e vou esparramando cruzando o pincel sempre pinceladas verticais num sentido vertical e em um sentido horizontal dessa forma vai ficando bem é bem esqueci o nome agora dessa forma vai ficando bem uniforme voltou nossa realmente às vezes filmar e falar é mais difícil do que tentar um retrato no sentido passando pinceladas verticais sempre pinceladas horizontais vamos passar sempre o máximo possível em todos os cantinhos certifica-se que não está ficando nenhuma parte sem passar esse verniz para ficar bem homogêneo mesmo bom chegou o momento aqui de fazer fazer uma revisão porque foi muita informação para a gente digerir é melhor fazer um checklist aqui então vamos lá o que é o verniz é um líquido feito de uma substância geralmente a resina da mar natural que é dissolvida em algum solvente geralmente a terebentina contudo o verniz que a gente compra lá na loja a gente não vai dissolver ele ele já vem pronto para uso o verniz não é obrigatório trata-se de uma opção do pintor por que usar a principal função é a proteção da pintura de danos físicos como poeira riscados gordura insetos etc pois cria uma película protetora até mais fácil para a gente limpar a tela de possíveis poeira alguma coisa assim resgata a cor ou seja a maioria das tintas a óleo quando secam elas se tornam mais opacas e menos intensas do que quando a tinta ainda estava fresca principalmente nas sombras elas perdem um pouco de profundidade então também quando pintamos ficam áreas com mais ou menos brilhos do que outras então o verniz ele cria uma regularidade nisso aí são três os tipos de verniz o fosco o semi fosco ou semi brilhante e o brilhante duas características importantes que caracterizam um bom verniz durabilidade permanência durabilidade está relacionado ao verniz continuar transparente e elástico através dos anos então veja bem um bom verniz permanece incolor e translúcido no maior período possível se o verniz escurecer amarelar ou craquelar o artista deve remover e aplicar outra camada de verniz só que assim o processo de remoção é delicado e é melhor ser feito por um restaurador é um profissional da área permanência permanência está relacionada a se o verniz pode ser removido ou não tem vernizes que são permanentes ou seja quando aplicados grudam na pintura de uma forma que não podem ser retirados um verniz ideal ele deve ser removível ou reversível e geralmente essa informação vem no rótulo do verniz fica ligado aplicação né na horizontal tela limpa pelo menos seis meses ali secando bem sequinha o verniz spray eu indico mais para o desenho não manusei depois de envernizado não manusei a tela antes de no mínimo 24 horas porque eu já fiz isso e me dei mal cola prega alguma outra tela junto ou então vai levar para pôr moldura antes de secar completamente ou então encosta uma tela na outra prega alguma embalagem então é complicado isso aí pode danificar o verniz e quando você terminar de envernizar não se esqueça lave bem o pincel e o melhor diluente para lavar o pincel é a própria terebentina então no momento que eu vou usar a terebentina vai ser para lavar o pincel depois de envernizar o quadro tem que lavar logo em seguida porque se o pincel secar com o verniz nele tchau tchau pincel bom então é isso muito obrigado por acompanhar deixe seu like seu comentário sobre o que achou do vídeo e até a próxima aula tchau